A rede encaminha pela obstrução. PSC, presidente. Eu quero lamentar o nível a que chegaram os debates nesta casa. O mundo lá fora está caindo, naufragando num mar de corrupção que herdamos aí do lulupetismo e que continua agora com guerra de quadrilha, com debates e discussões. E esta casa que deveria estar pensando com seriedade está discutindo o receituário médico, senhor presidente. Assunto que é competência e atribuição de terceiro escalão de governo da Anvisa. Isto é uma vergonha, presidente. Eu alerto os parlamentares que ainda têm um foco na decência para que se reflitam sobre este ambiente que nós estamos vivendo aqui. É impossível que nós possamos continuar desta maneira. Houve um acordo, o PSC vai acompanhar o acordo. Muito obrigado.